Fala galera, e o Bruno Laje caiu, foi demitido do Botafogo, isso mesmo que você ouviu, o Glorioso resolveu desligar o treinador após o empate com o Goiás, um time que tá lutando pra não ser rebaixado, e um empate que eu falei aqui, quase perdeu mas não foi só após o empate, foi após as decisões desencontradas que eliminaram o Botafogo da Sudamericana o Botafogo tinha muito mais time pra poder seguir na competição, na véspera de um clássico contra o Flamengo que estava em crise ele poderia ter poupado jogadores contra o Flamengo, porque o Botafogo tinha 50 pontos na frente do segundo colocado mas resolveu ser eliminado da Sudamericana, aí depois deu aquele chilique ridículo contra o Flamengo entregando o cargo, deixando uma situação meio que constrangedora, sabe? com uma justificativa pífia, infantil, parecia até que estava no jardim de infância mas não, você veio pra um clube de futebol grande do Brasil, não estava preparado, pelo visto e depois disso o Botafogo engrenou uma sequência horrorosa e pela primeira vez engrenou uma sequência que não ganhava, ficou, o que, 5 partidas já sem ganhar? 4? Não sei o empate contra o Goiás parece ter sido a gota d'água eu particularmente apoio muito a demissão dele por quê? Porque eu não vejo nele estrutura emocional e qualidade técnica qualidade tática, pra dizer a verdade quando você vai jogar contra um adversário mais fraco e você deixa o melhor jogador do seu time no banco tem alguma coisa errada que não está certa nessa decisão aí quando eu até falei num vídeo atrás falou assim, ó, a gente não vê o treino, a gente não sabe vai ver o Tiquinho tá se recuperando, tem alguma lesão, sei lá mas não, a justificativa dele foi que o Diego Costa é jogador de Premier League vai tomar caju, Bruno Lazes Premier League, grandes merda vocês suspeitam, dão alguma dica aí de quem vocês acham que o Textor vai trazer? eu traria aquele interino que estava muito bem eu efetivaria ele até o final do campeonato o que vocês acham?